Música Sem ter viver Existe um vazio E se não podes cantar Com os que cantam Pra Jesus Que não te detenhas Não chores Meu amigo Cristo transforma As trevas Em plena luz Feliz serás Jamais verás Tua vida Em prantos Divindas Feliz serás Se ao Senhor Teu coração Teu coração Entregar Contempla agora As bênçãos As bênçãos de Cristo Quando Quando em sorriso Tuas lágrimas Ele vai Transformar E pra sempre E pra sempre guiará Os teus caminhos Feliz E com amor Se ao Senhor Se ao Senhor Teu coração Entregar Meu coração Entregar Meu coração Entregar